Comunicado importante, se você não manda em casa, não manda no trabalho, não manda no casamento, não manda num namoro, se você não manda nada, nadinha, negas, de pitibiribas, o filme a seguir contém cenas fortes e pessoas mandando e mandando bem. Manda sabor, manda os deliciosos sanduíches de frango do Subway, manda bem, manda Subway.